E aí jovens, é quem é que fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo porque a gente tá aqui no pré-release na Bazar de Baguidá Tô aqui com o pessoal, olha lá o Sr. Gabriel Fuoco ali, o cara que farma os booster e tudo Aqui tá aqui o Polar que tá meio ignorado, já tirou o... não, mas não começou ainda A gente tem aqui também essa galinha que eu queria muito ter ela no canal Tá bom, talvez não tenha ela no canal E o Sr. Polar como sempre, nossa não tem nada do Polar, só tem Luz Polar, você era tipo um ser de luz É que eu sou um ser de luz, é verdade, tipo isso Conhecido como Luz Bom, eu vou tentar fazer um unboxing pro meu pré-release, vou tentar fazer mais uma cobertura pra vocês nesse evento Que eu sei que é uma coisa que muita gente tem interesse, vê que é uma coisa meio fácil, mas às vezes se perde um pouco Essa coleção é muito ruim, a verdade é essa, pra pré-release Porque as trainers delas são meio complicadas, é difícil dar draw, os pokémons não combinam tanto Tem carta que você tira e não pode jogar, como o Incineroar, Primarina, Deciduai Então eu vou tentar fazer um Minion Bot X e explicar pra vocês da minha pool, tá? E tentar passar um pouco da estratégia pra vocês Mas eu sou muito ruim pré-release, não esperem muita coisa É nóis, tchau Galera já tá aí preparando as energias básicas, pré-release e tal, animação Alguém disse a energia básica? Nada, olha lá, olha lá Só 12 de cada Doze é pouco, hein? E a estratégia de 39 energias e 1 GX? Tá faltando Se o GX for um símbolo, ela canta, né? Ah, mas tira outro, né? Abre um Komou poderoso, o Komou dá certo também É, daí você precisa de três coisas, né? Pra poder fazer um Komou, né? Uma linha de 1 em 1 em 37 Vamos lá, galera Essa daqui é a minha pool do pré-release Pool bombástica, hein? 40 cartas A gente ganhou uma promozinha da Missha aqui de liga Porque no momento ainda não chegou as promos oficiais do pré-release Vamos lá A minha poderosa lista, hein? Já tô falando aqui abertamente, ó Todo mundo sabendo e tal Doze energias de fogo Treze energias de água E bom, das cartas que eu abri, eu consegui separar 15 A gente vai com o Delibird Que é da sorte Vai ser bom pra gente dar risada durante o torneio Bate com uma energia Broken Temos uma linha de 1 Tentacum, 1 Tentacruel 1 Tortunator GX, mito do pré-release 1 Ishiwashi, não é bom Mas tem vários Tortunators por aí Então quem sabe o Ishiwashi ajuda a gente A gente tirou uma linha de 2 2 Ursinho Que eu acho que é o que vai salvar o nosso pré-release A gente tem Ladeira Brooklands Que vai buscar os nossos Pokémons de água Básico, no caso, o Delibird O Tentacu e o Ishiwashi A gente tem aqui o Altar Solar Pra quem sabe se a gente pegar outra pessoa de água Tentar salvar o nosso Tortunator aqui A gente tirou uma Lulu Uma faixa de escolha aqui Sei lá, se pegar um GX tudo bem Se não pegar a Main A gente tem aqui um Reciclador de Energia Uma Lota de Energia Que eu acho que não vai jogar Não vai fazer nada Mas mesmo assim Eu coloquei Porque é Trainer e tal Sei lá, pra não ficar tantas energias assim Não fludar tanto Essa é a poderosa decklist do pré-release Aguardem um lugar bem mediano Com certeza que não vai dar nada bom Na minha frente aqui já tem outro Tortunator Do Luiz Só tem nossos dois Não, o de menor tirou E lá em cima tirou outro Acho que quatro ou cinco Foi incêndio aí Esse cara aqui é o cara mais concentrado Eu tenho medo dele Ele foi o cara mais quieto Montou a decklist Mas ele tá focado Montou o deck Veio estratégia Não fez essas palhaçadas aqui não Esse cara aqui Vamos lá No final do torneio Ele vai estar bem Certeza Esse sou eu Tô cansado hoje Como sempre, né Pô, Tio Samu do discurso Desculpa, gente Não vai dar bom Vai ser divertido hoje É pra isso Pô, gente Pré-release Pelo amor de Deus Pré-release é pra se divertir Para de apelar com o pré-release Que lá com o pré-release Olha, o Polar tá dando um recado Falou, galera Até daqui a pouco Primeira rodada Tô aqui contra o Caio No pré-release Caralho, você já sabia até o meu nome, né Já sei, claro, ué Então eu tô lá Olha lá a rodada ali na tela Vindo, gente Vamos lá Partiu, hein Primeiro rodado pré-release Geralmente Dá ruim Mas a gente depois consegue um comeback Eu sempre abro o zero nos torneios Vocês já perceberam? Vamos lá Caiozão aí também pra animar Partiu Vamos divertir, né E aí galera Segunda rodada Tartunator Mandou bem Vamos pra remix Tá meio roubadinho Aqui E a galera tá aqui Nas primeiras vezes Eu joguei contra o Rafael Amazonas Estamos 2-0 por enquanto E galera Continuem na torcida Vamos que vamos E o Murilão tá 3-0 Murilão Quer ver? Não, não, não É isso não É o problema O 9-3 o salva a vida É Nossa, o 9-3 o que eu não vou ver Ainda bem que eu não vou ver o 9-3 o Nem quero saber do 9-3 o Tchau Ae galera Agora a gente vai enfrentar o Sérgio aqui na terceira rodada Nós 2-2-0 E olha só Ele deixou comer enquanto eu jogo com ele Ou seja Hashtag Sérgio Melhor Pessoa A gente vai jogar E o Sérgio tá sem zívio Eu tenho medo de gente que joga sem zívio Porque esse cara tá batendo Não pode arrumar comida É verdade, hein Vamos lá Vamos ver o que dá Boa sorte aí, Sérgio Valeu Galera, o Sérgio não deixou a gente passar aí A gente tá comendo por isso A gente tá comendo A gente tá comendo Deixou eu comer aí Beleza A gente abriu 3x0 então no pré-release E vamos que vamos Vai, vamos lá Vamos abrir aqui O Murilo vai abrir a premiação dele de primeiro lugar Tio Ernesto tá aqui Hoje ele miou o churrasco Mas eu comi churrasco Miou o churrasco Hoje tá Vamos lá Cobre aí o Tio Ernesto Vamos lá Pode abrir Mete bronca aí, Murilo Eu não sei abrir Não, não, não Vou te ensinar então Depois Olha só a última caixa Nem sei Não, isso é uma energia Você tá roubando aí Você tá vendo aqui Vem um Tortenator Tá, é, abre Ah, seu pai já tá abrindo Tá bom Tá bom também Pode ser um pai Vai, vai Nada Parece que nada É, vamos abrir olhando pra câmera Vai, dá boa isso Eu já quei meu dia Conseguindo as minhas Caiu um bichinho É Mas passou perto Mas não é Mas não é Mas não é É tipo churrasco, né Hoje a gente toda tá comendo churrasco Mas não é um churrasco, entendeu Vamos lá Nada Vem um Halo Flame Eu pego um bril, cara É você que tá abrindo, né Ernesto É mesmo Eu pego um bril É verdade É o último Último que você abre Vai Vamos ver Olha o Garbondora aí Vai Junto com a maca Abri Vamos Aqui ó Você pode abrir assim Segura aqui a câmera pra mim Então Segura Aqui ó Booster BR Como ele é mais frágilzinho Só puxa pro lado esquerdo e direita Ali não me estinou Não se preocupe Sai daí Murilo Não sapeia dessa Eu tô me enquadrando Vamos lá Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê fashionable Jogou uma bola no pré-release, meu amigo. Só ali, né? Acabou. Acabou? 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 Não, Murilo. Nós. Nós. Tamo junto, galera. Galera, vamos lá jogar a última rodada aqui contra o tio Helio. Bora. Olha o playmatch dele, o tanto que é bonito. Cara, é muito louco o playmatch dele. Olha só. Mesa 1, tio Sam. Quem diria que do lado da parede, ó. Mesa 1, parede. Quem diria, nesse dia aqui agora, esse pré-release. Vamos lá, tô aqui do lado de Jesus. Sempre bom. Abenção aí a todos que estão assistindo aí. E aqui o resto da casa. Tamo aí. Esse rapaz, qual que é o seu nome? Ricardo. Ricardo acabou de me ajudar muito. Passou quatro lapras e eu vou moer muito com as lapras. Tamo junto, é nóis. O Helio tá de saco cheio porque eu demorei infinito pra jogar. Vamos embora. Sente a vibe da música, galera. Elevadorzinho. Olha eu aqui na mesa do lado de Jesus. São pais, galera. Pré-release. Pré-release é só essa música tocando. Sensacional. Olha esse baixo. Só esses leves. Galera, perdi a final aqui do negócio porque eu vou contar pra vocês a história. É uma triste história, tá? Olha só. Eu tenho um prêmio. Eu fiz vários turnos batendo 60 nesse Slowbro. Porém, ele tem Amnésia. E eu tenho só um Bewear. E ele só tem um ataque. Ele amou no meu ataque e eu não tenho nada. E eu comprei energia, 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 energia. E a próxima? A próxima carta era um Tortunator. E o de menor tá aqui me dando joia. E aí? Satisfação total. Valeu. E aí? É nóis. Bom jogo. Não deu, galera. Não deu, não deu, não deu. Paciência. Era a próxima. Era a próxima. Perdi no top deck. Mas 3-1. 3-1 vai no pra-release. Acabou. Era a última rodada. Tamo junto. Daqui a pouco eu mostro o que que vem nas groselinhas aí. É nóis. Manda pra mim. Manda pra mim e eu já te vi. Olha esse cara como ele é bonito. Olha isso. Olha a cara dele. Olha a música que ele coloca. Steve Aoki. Isso é foda. Olha a comida frita. Tô na vibe do Steve Aoki. Eu baixo, eu baixo. Olha como ele. Não, tem que se eu deixo aqui. Aí quando você passar eu vou deixar a vida. Quando você vê a pessoa. Tchau, tchau.